A gente já não tá mais junto Acabou, acabou a gente de tudo Mas não é o que eu já te esqueci Eu não sinto saudade dessa cama Quando bebo da vontade Esse amor já disse o bem Mas quero fazer amor Amor, esse amor já disse o bem Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chegaram os novidades pra te dar o recado A gente já não tá mais junto Acabou, acabou a gente de tudo Mas não é o que eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Daqui, até amanhecer o dia Agora vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E alô, esse amor, esse amor já te superei Mas quero fazer amor Já te superei, mas quero fazer amor Daquela decidida Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Vai dar aquela subidinha Sobe, sobe Vai dar aquela subidinha Por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Vai dar aquela subidinha